O violonista inglês Julian Bream, ao longo de mais de 50 anos de carreira, foi um dos responsáveis pela ampliação do repertório moderno de violão. Ele não só encomendou e estreou, mas também tocou no mundo todo e gravou uma grande parte das maiores obras que definem a segunda metade do século XX no violão, entre elas o Nocturnal, de Britain, As Cinco Bagatelles, de Walton e Royal Winter Music, de Hans Werner Heinze. Ao encerrar sua carreira no início dos anos 2000, ele estabeleceu o Julian Bream Trust, que tem entre as suas missões aquela de continuar promovendo a criação de grandes obras para violão pelos maiores compositores. A Guitar Co-op tem, portanto, o grande orgulho de apresentar em primeira gravação mundial algumas destas obras, a começar por Catalan Peasant with Guitar, do excepcional compositor britânico Julian Anderson. Nascido em 1967, Anderson começou a chamar a atenção como compositor no início dos anos 90. Ele mantém o interesse pela análise científica da qualidade do som, que é uma característica da música espectral. Mas essa espécie de desenvolvimento em câmara lenta, que é uma característica muito marcante dessa forma de compor, não combina com a sua necessidade de um desenvolvimento harmônico mais urgente, mais rápido. Ele também gosta de explorar a melodia como um elemento bastante significativo. E eu acho que ele consolidou uma estética muito particular nas suas grandes obras sinfônicas e na sua ópera de Thebans, que marcam a sua presença como um verdadeiro renovador da grande tradição orquestral. Catalan Peasant with Guitar, camponês catalão com o violão. É uma obra que é inspirada num lindo quadro do pintor catalão Juan Miró, em que esse camponês é reduzido a poucos traços, o barrete e algumas linhas geométricas, sobre um fundo de um azul cobalto muito profundo. Aliás, Anderson já compôs algumas obras em que tenta representar musicalmente o azul. Quando Julian Brim se encontrou com o compositor para mostrar um pouco os recursos do instrumento, ele tocou obra de alguns compositores catalãs, como Montpou e Gerard, e a Chaconne de Bach. Anderson ficou muito impressionado com a mudança da sonoridade, da ressonância do violão, quando a gente muda a afilação de uma das cordas. No caso da Chaconne, a corda mais grave é baixada de Mi para Ré. E nesse momento ele decidiu que a forma da sua peça, a maneira como ela se desenvolve, andaria em paralelo com alterações da afinação, aquilo que a gente chama de escordatura. Dessa forma, num dos episódios centrais, a terceira corda Sol é abaixada em um quarto de tom. Só que os intervalos de quarta e quinta justas, que são tão marcantes no início da obra, não são utilizados junto com a afinação em quarto de tom, porque eles soariam simplesmente desafinados, o que não é a intenção dele. Com essa maneira de afinar, na verdade, ele busca uma sonoridade mais meditativa, quase como se fosse um sino. E no momento em que a corda volta para a afinação normal, parece que uma nova janela se abre dentro da composição. No final da obra também, a sexta corda é abaixada de Mi para Ré. E com isso, ele cria um inequívoco caráter conclusivo para a peça. A obra é composta por várias sessões curtas, com contrastes abruptos, algumas bem amplas e estáticas, outras obsessivamente rítmicas, outras com um contraponto bastante cerrado, onde os intervalos de quinta justa e de sétima criam uma espécie de pano de fundo numa sonoridade bastante intensa. Uma outra sonoridade que ele utiliza, especialmente no final da peça, é uma imitação da tâmpora indiana, um instrumento típico da música indiana, e ele produz esse efeito resvalando os dedos da mão esquerda nas cordas mais graves enquanto elas estão vibrando. O curioso é que Anderson não usa isso como puros efeitos, como truques para criar uma sonoridade exótica. Esses elementos caminham par e passo com uma noção de direção, desenvolvimento e contraste que estão firmemente fincados numa abordagem clássica de forma. Catalan Peasant with Guitar foi estreada pela jovem britânica talentosíssima Laura Snowden, que é também a intérprete desta gravação exclusiva da Guitar Co-op. que lançBir de que vieram чаiz dos típicos trabalha um uma produção e um 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 muốn um um